E aí, Pertual? Acabei de aprovar o vídeo que vai sair no canal, hein? Acabei de aprovar o vídeo. Vai sair oito quinze da noite. Comendo uma unha aqui. Eu tava comendo unha. Galera, o Túlio conseguiu sujar a blusa dele, né? E conseguiu o caralho. Foi culpa sua? Culpa do vento, mano. Deu boratinha. Tá, mas... Ainda assim, continua sendo problema seu que deixou perto. Aí, o Túlio chegou e me falou Gustavo, preciso lavar. Qual produto eu uso? É, a casa é sua, velho. Não, mas... Aqui, ó. Tem um monte de... Olha aqui, ó. Olha o tanto de produto ali, ó. Só escolher. Não vai tá rolando. Ó, você pode usar um tics aí, ó. Só pra tirar o cheiro ali. Dar uma esfregada ali naquela parte. E aí, depois, você joga um... Um amaciantesinho, pá. E aí, você seca com um secador. Porque ele tem que usar agora a blusa. E aí, em meia hora. Então vai. E aí, suave? Tô escutando as músicas. Eu amo Sam Smith. Agora eu tenho um notebook, cara. Comprei um notebook hoje porque... Os vídeos que eu vou gravar vão ser em 4K. Então eles pesam muito pra ficar passando, sei lá, pra celular e subir pra eles, né? Pra equipe. Então eu comprei um computador pra passar pra cá. Os vídeos vão ser ainda melhores do que eu estava imaginando que seriam. E... Enfim. Investimentos, cara. Eu não aguento mais gastar. Pra vocês que estão perguntando se eu estou triste por causa das músicas. Gente, não. Eu não tô triste. É porque eu sempre fui assim. Minha vida inteira. Essas músicas mais... Sad. Mais tristes. São as minhas favoritas. Eu só gosto de escutar elas. Então... Música 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 Música